Olá, meus amigos, hoje estamos aqui com o nosso segundo podcast, o segundo teste nosso aqui, né? Testando nossas lindas rosas, já que o nosso rosto maravilhoso, vocês não estão podendo ver mesmo, que estão gravando, e hoje nós aqui, eu e o Pedro Paulo, vamos dar continuidade naquele sistema que a gente começou, deu início, que vocês já viram a primeira edição, e hoje com dois convidados. Na verdade, duas pessoas que praticamente se convidaram a participar do podcast, a gente está discutindo alguns assuntos da cidade, né? O seu Antônio e o Renato Preté, né? São amigos da gente, são cidadãos comuns, cidadãos que votam em Itaí, que participam do dia a dia da cidade, e vamos aqui falar sobre, o que é o primeiro assunto que eu vou tocar? Vamos falar da rodoviária. Tá aí, então, o seu Toninho quer falar sobre a rodoviária, a rodoviária que, né, Pedro Paulo? Isso. Já informações através do Facebook, da prefeitura, do prefeito, do seu vice, diz que já está com a licitação em aberto, já foi feita a licitação, está em aberto, né? E que o dinheiro já está em caixa para ser reformada. É isso mesmo? O que a gente está sabendo, e o senhor Antônio falou, é bacana aí o que ele viu, o que ele vê. Que eu presenciei, né? Presenciou. Mas aí, se está licitado, se não está licitado, se tem o dinheiro, se não tem o dinheiro, pode virar de ponta cabeça o site da prefeitura, eu não acho. Então, a prefeitura tem que entender que eles têm que deixar claras as coisas. O senhor sabia que estava licitado? Olha, eu nem estava sabendo. Mas, na minha opinião, eu acho assim, se está ou não licitado, se vai até mesmo reformá-lo ou não, eu tenho a minha opinião assim, se uma reforma que vai entrar para reformar, se eu tenho um comércio, se eu tenho alguma coisa, vou reformar. Não é necessariamente preciso abandoná-lo, como está rodoviado no dia de hoje. Sim, basicamente abandonado. Só vai aumentando. Só vai aumentando o problema. Eu acho que até mesmo quando estiver em reforma, tem que ter uma limpeza, tem que ter uma adequação completa, porque, você veja bem, essa semana mesmo que eu precisei fazer uma viagem até Sorocaba, estava lá todo abandonado. É uma coisa, eu achei que não tem mais o bar, não tem mais as lojinhas, não tem mais a televisão, é totalmente... O pátio, o ônibus quase vira para sair, para estacionar. Quer dizer, está abandonado, né? Isso. E a gente tem que também lembrar que o ônibus e os estudantes param lá, o ônibus que vai para Botucatu... É, com o Nesp. Com o Nesp, com o Nesp. O que nós também precisamos notar lá, que é uma região central da cidade, não existe, aparentemente, quando a gente passa lá, nenhum tipo de segurança, nenhum. Exatamente. Não guarda... E é bacana o que foi dito aqui, eu acho bacana. Não é nenhuma crítica de quem quer que seja. Tem que conservar, né? Tem, tem que... Senão daqui a pouco o valor da reforma vai ficar maior pelo abandono. Isso mesmo, porque eu acho assim, se você tem uma coisa que vai reformar, não é necessário você abandoná-lo para depois reformar. Eu acho que tem que conservar, tanto que tem pessoas lá usando todo dia, pessoas de fora que estão chegando, o cartão da cidade que está ali, né? Mas é um negócio todo abandonado. Coisas sem uma conservação, pombos, piolinhos, coisas totalmente abandonadas. Isso na parte da frente. Agora vamos imaginar que era parte do fundo. Na parte do fundo. Exatamente. E ali, pelo que a gente nota, um problema vai arrastando para o outro, né? O caso do senhor que teve esse pequeno incidente lá na Rodoviária, que viu como é que estava, mas também sofreu um outro incidente, né? Ah, sim. Uma questão também que deve ser levantada. Não é culpa da Prefeitura, ou se é, não sei, né? Mas, e não, estamos aqui para culpar a Prefeitura, também estamos aqui para culpar ninguém. Estamos aqui para falar sobre o assunto, né? Só isso, só isso. Então, Carca-Lipau, Matalagada, vamos lá, né, senhor? É, é verdade. O senhor falou também na parte dos taxistas, né? Também. Então, foi assim, olha, veja bem. Tanto no início para fazer a viagem, até que eu estive aqui até Sorocaba, na sexta-feira, aí eu retornando esta semana, na terça-feira, eu achei muito, muito demais quando eu desembarquei na Rodoviária, pessoas lá dormindo, muito pendente, tomando suas aguardentes, ah, como fazer, né? Aqui eu não posso ficar. E outra, que eu estava sem nenhum contato, até porque o meu celular, quando eu tinha pegado um celular novo, os meus contatos tinham ficado... Só para falar que tem um celular novo. É, eu estava sem o celular. Entendeu? E aí foi aquele tumulto. Por quê? Porque aí eu precisei... Eu falei, não, eu vou procurar um taxista, né? Rapaz, mas como é uma surpresa minha, eram sete horas da noite que eu desembarquei na Rodoviária, vou procurar um taxista, próximo à Rodoviária, nenhum taxista. Vou até a praça da igreja, nenhum taxista. Meu amigo, uma cidade com 25 mil habitantes e um pouco mais... 28,382. É, tem alguma coisa aí, está vendo? É, uma cidade que deseja ser uma cidade turística sem nenhum taxista. Poxa! Nenhum horário que não é de tão tarde? Não é tarde. 19 horas, 7 da noite? 19 horas, 7 da noite. Então não pode levar pauta de segurança, né? Por esse horário, né? Não, não pode. Tem que ser algum outro motivo que pareça o taxista sair do dia. Existem passagem de taxista e prestação de serviço, né? Existem serviço. Agora, eu moro na cidade. Tudo bem. Eu, com as minhas maletas, vim... Tive que subir... Pézinho de pato por causa das dores da gota. E tive que... Agora eu pergunto, se alguém vem até essa cidade que mora na capital, vem até aqui visitar os parentes, algum amigo, chega lá, não tem contato, alguma coisa aconteceu, até mesmo que tenha contato, chega na rodoviária, até ligar para o parente vir buscar, como ele vai ficar na rodoviária? Vai ficar exposto. Vai ficar exposto lá. A rodoviária, falta iluminação, falta tudo. E se ele estiver chovendo, ele vai ter que ficar lá em areia, no meio de pendentes, lá que está, aquele tumulto, aquela muvuca, né? Então, e aí não tem um táxi, não tem um nada, como é que vai fazer? Mas olha, acho interessante isso, Itaí luta para ser uma cidade turística, um município turístico. É, recentemente o prefeito, é verdade, né? Não, o prefeito entregou agora, recentemente, lá em São Paulo, o pedido do MIT, o pedido que já foi rejeitado anteriormente, né? E agora pediu novamente. Então, o interesse há. Mas para isso tem que ter algum... Toda uma estrutura turística. Mas, ora bem, veja bem. Vai ser reformada a rodoviária lá, o terminal? O que que está, o que que nós, o povo, sabe da reforma? Como que foi o, foi licitado? Como foi a licitação? Quem ganhou? Quem ganhou? O que que vai ser reformado? Porque são dois tipos de reforma. É a parte do prédio e é a parte onde os ônibus entram. Exato. Que o senhor concorda com o senhor Pátio, que ali dependendo o ônibus... Ah, o ônibus está virando, tá? Mas ali tem o movimento de manhã também de ônibus, que são os ônibus que vão para Botucatu. Tem os ônibus dos estudantes. Escolar. Escolar, que vai para as faculdades. É. E Itacoalitulo, mesmo que peça. Mas, o que que foi licitado ali? E os valores, né? Porque eu acho que a prefeitura, ela tem que demonstrar para nós... Ó, eu licitei a rodoviária, tem que estar lá no site, qualquer um. Ó, a rodoviária vai fazer isso, o valor é aquilo. Eu com o Luizinho aqui, nós tivemos um pequeno... uma discordância de ideia, ontem. O Luiz Valperpaula, que é o que mandaram para mim, o reserva, as forças armadas, licitou cada coisa aí. Sexual, né? Até leite condensado, né? Eu falei para o Luizinho, nós temos que ver a licitação, né? Exato. Por que que licitou? Por que consta aquilo, né? Porque a licitação tem que ter um pedido para a rodoviária, foi do setor de engenharia. O setor de engenharia da prefeitura vai descrever o que precisa e todos sabem na prefeitura que duas ou três licitações do terminal rodoviário para o deserto, né? Para o deserto, não tem ninguém que quis porque elas são separadas no pátio, que é um valor, e no prédio, que é outro, e um do outro, a firma não é, né? Muito pouco. São duas licitações. E a licitação, são duas. E a, se ele fez de uma só, fica pior, que ele é o valor. Mas alguém de nós aqui, eu não vi ninguém me falar qual ou quando foi licitado. Só para nós termos uma ideia, no Paraná, faz muito tempo que certos municípios, ou a maioria dos municípios, transmitem a licitação, né? Sim, transmitem. Transmitem ao vivo, no site da prefeitura, transmitem. Licitação no terminal. Tem lá, aparece os caras, como é que é, como é que é feito. Aí é bacana. Se o cidadão, o povo não assiste, aí passa a ser um problema daquilo, hein? Bem que não. Mas a prefeitura ofereceu toda oportunidade para você. É, como nós comentamos a sessão de câmara, né? A sessão de câmara, tudo bem, que o pessoal não vai lá, tal, eles tentam engessar, tentam... Mas eles fazem ao vivo. Fazem ao vivo. Então, se o povo não assiste... Aí é uma questão do povo. É uma questão do povo também. Mas eles transmitem. Também, né? Então, não, reclamo de... Outra coisa que eu percebo, teu amigo. Você já viu alguém vereador, algum vereador, são novos, novos vereadores, falavam no terminal, ó, foi licitar, ó, por quê? É, eu acho assim, né? Porque eu acho que essa licitação... É, exatamente. Ninguém fala nada, né? Nada. E outra coisa, será que não tem ninguém para ver isso aí? Não é porque... Não é porque... Não vai... Não vai construir, né? Isso. Que ele precisa abandonar. Isso. É. É a função do vereador, né? É. Poxa, tantos vereadores têm que ir lá, olhar, sentir como eu senti na pele. No dia que eu estive lá, dois dias que eu fui para viajar, quando eu voltei, senti na pele lá. Agora, não é eu que estou falando e vou senti na pele, tudo bem. Muita gente. Aí as pessoas que vão doente para Rubião, de manhã cedo, ficam lá, naquele alento lá, naquele abandono, parecendo uma moradia de fantasma, nada mais, né? É verdade, né? Lá está mais para o fantasma. E você imagina isso aqui. Fantasma do quê? Vamos imaginar nós aqui se alguém chegar de surpresa e ver o fundão, né? Porque tem nego morando no fundo lá. Exatamente. É um sentimento que parece que tiraram. É, então... Só não posso afirmar. Medinho, né? Na rua. E ali é complicado. Um outro assunto que gera uma complicação grande ali na rodoviária é o ônibus que vai para Rubião Júnior. Rubião Júnior. O ônibus, um campeão de pão. Muito bom, Rúlio Pão. Pão. Quanto ao transporte sem reclamação, sem o que falar. Mas, quatro, quatro e vinte da manhã. Só peguei duas. O ônibus sai quatro e vinte da manhã. Tem mulheres esperando lá com criança. Criança. Que tem que ficar afastado quase a cem metros da rodoviária porque o ambiente não condiz com o local. Não oferece condições de espera. E é sempre no madrugado. Isso é com chuva, com o tempo brusco, qualquer forma. Com forio, né? Não, e o pessoal que está lá, veja bem, nesse dia que eu desembarquei agora, na última terça-feira, o motorista retirando a minha bagagem, do bagageiro, já vem um pendente lá caindo por cima. E aí, motorista, choveu muito por lá. Você entendeu? Aí o motorista até olhou no mim e começou a dar risada. Às vezes é como vocês, olha o estado da coisa. Como é que nós estamos aqui? Nem respondeu, né? Mas, e se é uma senhora, o cara tudo bem em cima, quer me pedir dinheiro para comprar o... Forte, se for mulher. A pinga dele em cima, né? Ó, tem uma história bacana. O senhor me fez lembrar uma história bacana. Eu estava indo para Sorocaba, de ônibus. É meia-noite, 45, né? É isso? Só que quando eu cheguei lá, eu não vou falar os nomes aqui, porque eu sempre falo com o Luizinho que eu não gosto de falar. Mas tinha uma senhora, dois rapazes, primos, né? Que também não... Tanto que o pai levou. E tinha uma moça lá que era da Briga, que era a filha de um grande amigo nosso, meu e do Luizinho, muito conhecido aí. E era aquelas espuletas mesmo. Meia-noite, 45, e uma hora, e tinha um cara que eu sempre vejo andando na rua, que quando ele acorda e também o meu dano ele dá um de valente. Não, quem vai me dar dinheiro se dá um pato na... que é um magrinho. É conhecido aí. É conhecido. Não vou lembrar o nome dele. Que estava dormindo. Ele estava dormindo. E começou a atrasar o ônibus, uma hora, uma e meia, duas horas. Aí todo mundo começou a ligar. Eu liguei lá para a Varela, os caras, não sei. E o ônibus tinha quebrado perto de Itaporã, mas não ficou sabendo às quatro e meia da manhã. E o cara acordou e foi na senhora. Olha. E o rapazinho já ligou para o pai dele, entrou no banheiro, o cara vai para o atendimento, está pedindo ali, né? E o cara se bateu o pé, ele corre, mas até decidir descobrir. Só que a filha do amigo nosso lá sabia. Ela deu uma chapuletada nesse cara às quatro horas da manhã, só que o pai dos guripos, do jeito que eles ligaram, né? Ligou para o 190. Aí apareceram as duas viaturas. Aí o cara acabou a valentia. Pronto. Aí eu falei, esse cara vai reclamar que apanhou da... Da moça. Da moça. Da moça. O meu está pensando lá por causa da senhora, né? Ninguém foi embora com outro erro nosso, né? É, mas é verdade. A gente... É uma situação muito... Constrangedora. Constrangedora, é. Isso aí. Vamos falar em que... Pelo amor de Deus. E no termo de município. No termo de município. E outras pessoas que estão vindo do Paraná, Itapurá. Fala mal de nós, né? De vários lugares aí. Chega, vê aquilo ali, vai falar o quê? Da nossa cidade? É o cartão de visita? É a entrada? Ali é o portão... Como é que era? É o portão de entrada. É o portão de entrada. Aí o cara fala assim, mas não. Mas nós vamos reformar. Vamos fazer. Ah, tudo bem. Até aí tudo bem. Vamos reformar. Mas eu acho que não é porque vai reformar. Se eu tiver um bar, um negócio de comércio, eu vou reformar o comércio meu. Então, a partir dali, eu não vou varrer, eu não vou mais fazer mais nada. Eu vou reformar, né? Eu vou reformar, eu vou deixar lá, que junte purga, barata. Concordo com o senhor. Aí o cara está entrando lá. Nossa, mas que surgiu? Ah, não, mas eu vou reformar. Vem aqui e vamos reformar. Eu vou reformar. Mas quando? Ah, não sei. Então, posso fechar o banheiro, manter o banheiro mais no meu estabelecimento. Concordo, senhor. Boa, senhor. Olha aí, vamos ver. Vamos rever esse caso aí, não é, Luiz? Sim, é uma situação que vem pendendo há tempo, né? Que a gente... Porque não é nem reclamar, né? É expor mesmo, sabe? Quem está reclamando? É, reclamando. A reclamação... É até com a expor. Sim, entre nós. É fácil de resolver, né? Não é fácil de resolver? Simpar, né? Pintar, né? Dá uma pintadinha, põe ao lado. Dá um jeito de tirar aqueles pendentes, leva para algum lugar. Deixa um guarda. Deixa um guarda. Faz um acordo com a PM, você que está passando lá, né? Isso. Olha o documento. É, mas são coisas que quem tem que decidir é o nosso Al-Qaeda, né? É, gente. É verdade. A vontade é da gente, né? Mas a gente não pode tomar uma decisão. Nem cabe a nós. Não assina por isso, né? Que é o caso da estrada, que ia ser comentado, né? Eu concordo com você também. Então, é... Daí, no caso, da pista, né? Da pista. Que é da Londra, né? A pista que sai, que vai para Londra, liga ali Itapeza e Parnapanema. Isso. É, lá na... Do posto Grau, né? Que é Parnapanema, até Itapeva, eles reformaram a pista lá. Sim. Reformaram, sim. Terminando. Estão terminando. É o estado que está... Que reformou tudo. Isso. Então, daí aqui, a pista nossa, né? Que sai daqui de Itaí, que vai... Liga nessa pista lá. Que vai até na pista. Que vai até na pista. Passa na Londra, na Iracema, ali, e vai. Isso. É muito buraco, né? Então, mas esses tempos atrás, publicação não minha, publicação em Facebook dos nossos governantes, o vice-prefeito atravessou ela de fio para vir reformando. Isso. Reformando não, é fazendo tapa no buraco. É, fazendo buraco, né? Fazendo buraco. Sim, claro. Ah, tá, né? Reformamos aqui. É. Buraco do mesmo jeito. E agora... Viu, mas agora ficou pior ainda, porque aonde tinha... Aqueles reformaram, saiu aqueles... Os tapa-buraco? Os tapa-buraco, uma data de tapa. Ficou maior. Ficou pior ainda. Ficou maior. Vou botar uma história para você. É bom para o cara dirigir e não errar um buraco, né? Ah, você desvia. Não pode falar, é. Eu acho que tem que ser dito, tem que ser dito, né? Teve um... Entre 2013 e 2016, Itaí, quem for contar a história de Itaí, foi um momento político, muito de cassação, né? Toda aquela confusão política. Muito mesmo. Aí o prefeito, então, naquele momento, nesse período aí, de quatro anos, ele foi fazer essa operação de tapa-buraco. Eu sempre comento, Capitão, que Itaí divide o asfalto para cima e o asfalto para baixo. O asfalto para cima, recapia, né? Pode ver lá. E o asfalto para baixo é tapa-buraco. Pode ir lá, que é tapa-buraco. E o técnico que veio, cara, da empresa, foi demonstrou para o prefeito, para o prefeito, a equipe da prefeitura, para fazer a operação. Como é que faz a operação de tapa-buraco? Quanto é de centímetro de cava? Tem que ter, você, um quadrado, um retângulo para ter o ângulo para fazer o que eles chamam de prender. O tipo de pedra que vai antes, depois vai não sei o quê, depois vai amassa as fotos. O prefeito, porque pode fazer do jeito que a turma faz. Tanto que se você olhar, é só a massa. É só a casca. A casca, daí o que vai acontecer? E o cara falou, isso, nem terra, é areia, né? Joga uma areia, joga... Aí o cara falou, o cara falou normal. E o cara também não estava encramando. Chamaram ele, né? Ele estava explicando, é técnico. Ele falou, viu, a água vai penetrar aí, vai arrancar, vai... os carros começam a passar. Só que até acontecer de passar, ela vai infiltrando embaixo no outro asfalto. Por isso que aumenta. Vai aumentando. É, mas é... Aí eu vi uma publicação aí da atual administração assinando, disse que vão recapear. É, disse que agora é um recapeamento. Essa pista? É. Recapeamento. É recapeamento. Então é a mesma coisa, eles vão mudar ou só vão pôr o asfalto em cima? Então vai ficar a mesma coisa. Não vai ficar a mesma coisa. porque na verdade lá em cima, lá, eles tiraram aquela pista, sabe? Lá. Eles tiraram, fizeram... Tiraram pista não, tiraram do restauro. Tiraram, não, foi tirar tudo. Tirou, eles foram tirando e fazendo. Raspando, né? É. Ah, faz raspagem. Raspagem, raspagem, foi feita, raspagem. Você falou lá entre... Não, aqui está fazendo lá. De lá, é. Aí, você vê, a primeira camada que eles fizeram, fizeram assim, de asfalto. Depois que passou... Mas fala em centímetro, que nós estamos gravando. Quem vai ver a sua mão? Ah, é uns... Sete centímetros. Não, o que é? Dez centímetros. Dez centímetros. Dez centímetros. Daí, eles fizeram, tiraram aquilo, a terra, colocaram o cimento e depois veio, né? Com uma camada, assim, de uns dez centímetros de asfalto. De asfalto. Certo. Fizeram inteiro. Até porque, né? Tem muita passagem de caminhão carregado. Então, sim. Aí, depois, ó, você vê, depois que terminaram essa primeira, colheram mais outras em cima. Então, hoje, vamos dizer que está com uns, vamos falar assim, uns trinta centímetros de pista lá. Eu passei, eu passei quinta-feira, o senhor está falando aí. Eu passei lá. Tem uma pista que não terminou ainda. Isso, não terminaram ainda. Então, o que eu notei de diferente lá? Tirando essa parte, passei quinta-feira, eu não. Nós estávamos em quatro pessoas, né? Então, todos viram. Eles fizeram esforamento de água na beirada da margem. E cimento, não sei o que lá. Isso. E sem aquilo lá, o asfalto vai embora. Vai, né? Com aquilo lá, já é perigoso. É. Mas aquilo lá que vai acontecer. a água não para. Porque o maior problema nosso aí é a água. É. Se você andar lá na Londra aí, todos vocês nascidos aqui, eu também. Nós, esse aqui é intruso, aqui não é nem da Rência. somar e cair, eles puseram o asfalto em cima do chão, nesse vicinal. O senhor lembra da briga que deu? Eu acho bacana contar essa história. No começo do governo Pascual, entrado no começo, começo de janeiro, 2013, não, 2009. 2009, primeiro de 2012. janeiro de 2009, finzinho, comecinho de fevereiro, mas finzinho de janeiro, foram o pessoal da região da Santa Terezinha, o senhor lembra disso? Ah, tá. Na frente da prefeitura. Esse asfalto era na nossa região, que é isso, essa, essa, que saiu pra lá. Você lembra disso? É. Queriam bater no Pascual, lembra? É. O que eu mais admiro, que hoje um vereador que vai estar no terceiro mandato, a família dele estava esbravejando, queriam dar uma... e aí eles fizeram improvisado, eles puseram em cima, eles não fizeram escoamento de água, mas eu contoro com o senhor, passa maquinário pesado, e a lavoura, você pode ver que é na mesma altura da rodovia, a água vai baixar lá. É, esses caminhões da usina mesmo, que andam na pista, pra baixo e pra cima ali, então tem que que seja feito, sabe a história desse asfalto, lembra? Não. Então eu vou contar pra você como é que é a política. Sem citar nomes, né? Acho que dois anos atrás, né, Luizinho, acho que eu não lembro bem, foi um cidadão aqui de Itaí, foi num deputado chamado Frederico D'Ávila. E esse Frederico D'Ávila, ele tem... é da região de Bauru ali, sabe? Não sei se ele tem fazenda ali, não tenho nem ideia. O cara grande, meu, um deputado alto, e esse deputado foi pedido pra reformar essa trecho de Itaí até lá no T, lá até naquela estrada? Sim. Uns dois ou mais, não, foi em 2018, né? Não lembro. Mas eu sei que foi lá, foram lá, 2019, que seja. E esse cara falou, não, não, viu? Quanto vocês estão pedindo um milhão? Um milhão e meio? Não, um milhão e meio fica um quilômetro. Essa estrada aí tem 42 quilômetros, 30 e poucos perto de Itaí. E a outra lá tem muito mais. É muito mais. Nós vamos incluir, esse Frederico D'Ávila falou, nós vamos incluir esse trecho de Itaí na recuperação de FI e Sinal, que é um projeto, um plano, é um... alguma coisa que o governo estadual vai fazer. O que que o governo estadual, ele foi explicando, vai fazer? O cara privatizou a estrada, ele vai ser responsável pela estrada, a conservação da estrada em Sinal. Porque hoje é prefeitura e a prefeitura não consegue bancar. Tem até um termo de ajuste de conduta aí e tal. E ele... Mas o cara falou normal, cara. Sabe, não conversa, né? Nós estamos tendo lá na Sebreia do Sinal. Vamos embora, pôs um mapa lá e tal. Ele tem muita amizade com os holandeses e tal. Sabe aquele negócio todo, né? Aí veio a eleição municipal e tal. Daqui a pouco, mas saiu primeiro esse quilômetro do... Onde termina aqui, Itaí vai pra Paranapanema, né? Que ali saiu o queirinho. Isso, saiu o queirinho. E quem batalhou foi esse Frederico Dávra. Veio outro deputado aí, rapaz. Ricardo Madalena, não é isso? Eu consegui povo de Paranapanema. De Paranapanema. O trecho... É, o trecho é Paranapanema. E o muito curto de Itaí. E é curto de Itaí. Muito bom, né? Aí ele põe... E saiu foto toda, Rafa. Vocês acompanharam isso? Saiu em rede social. Aí avisaram o Frederico Dávra. Que fui eu que conseguiu. Saiu o abril. Todo mundo quer ser dono. Todo mundo quer ser dono. Mas quem que deu o dinheiro? O governo. O governo. É, óbvio. Ah, não quer dizer que é verdade. É o governo agora nesse programa Novas Vicinais, né? Novas Vicinais. Novas Vicinais que tá abrangendo tudo. Tanto é que tá abrangendo. Vai abranger daqui até a... Esse pedaço da... Ah, você falou, né? Da... Das usinas, né? Isso, que é dentro desse programa. Dentro desse programa. E também vai abranger os bicudos. Isso, que é uma vicinão. Ah, ligar ali, né? É, vai ligar ali também. Porque o maior problema dos bicudos é subir aqui os caminhões. E tirar os caminhões dentro da cidade, né? Isso. E Deus queira que aconteça e eu acho super... Até esses dias, meu, óbvio, você vê. Nós estávamos vindo... Não tá? É, vindo do serviço. Ali em frente ao posto do Dimur, um caminhão. É uma prancha carregando um negócio de tipo assim. Era um secador. Enroscou nos fios em cima, sabe? Estouroso. É. Reventou o fio e nós também ainda ficamos parados lá porque não dá pra passar um caminhão na frente. É perigoso, né? Que Deus queira que tira e que Itaí merece. Vamos rezar pra que tudo saia contento, que a rodoviária seja reformada. Com certeza. É, a pista, assim, né? Que alguém roda. Que não seja o próximo prefeito que faça isso, que seja agora. Que seja agora. Mas que pelo menos limpe o trabalho. Pelo menos uma limpe que ela está precisando urgentemente. Vamos torcer pra que a vicinal lá seja recuperada, a doiculo também, né? Com certeza. Que Itaí precisa de... Sabe? De uma estrutura realmente de estradas porque nós temos um município extremamente agrícola, né? Extremamente agrícola e envio turístico. E que também tire esses veículos mesmo pesados do centro da cidade, né? Até porque se você quiser comprar tijol, você nem precisa na Serrã, em Itaú e Tuba. É só ir ali no supermercado pra brisa ali que toda semana eu quero comprar. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Um abraço. E precisou de nós que estamos aqui. Estamos aqui. Sempre a disposição de vocês, de qualquer pessoa que queira participar. É uma talaga e dada de pau. Uma talaga e dada de pau. O mais importante de tudo é que aqui conversa pra ajudar jamais... Obrigado. Um abraço aí. Um abraço. Valeu, pessoal.